Quero ver os braços pra cima, fazendo aquele mar bonito De um lado e pro outro, vá! É pra samba, galera! É a comunidade Batuque, de braços abertos pra vocês! É amor demais, queria poder sonhar com você a noite inteira Se eu pudesse acordar e te ver todo dia, minha alegria Não importa mais o que passou, deixa pra lá Quero te provar que o meu amor nunca vai acabar Passam os dias, passam as horas, eu aqui a te esperar Mas não perco a esperança de que um dia irá voltar Vem! Vem! Estou esperando de braços abertos pra matar a saudade que quer me matar Então vem, não tenha medo O que eu mais quero é para sempre te fazer feliz Não importa mais o que passou, deixa pra lá Quero te provar que o meu amor nunca vai acabar Passam os dias, passam as horas, eu aqui a te esperar Mas não perco a esperança de que um dia irá voltar Vem! 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 Estou esperando de braços abertos pra matar a saudade que quer me matar Então vem, não tenha medo que o que eu mais quero é para sempre te fazer feliz Vem! 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 Estou esperando de braços abertos pra matar a saudade que quer me matar Então vem, não tenha medo! Vem! 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 Lá, 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 Tchau, tchau.